A minha Bougainville laranja, após um mês e alguns dias do seu replante, começou a dar sinais de que vai florir. Passei ela aqui para a entrada da garagem, para que ela pegasse menos orvalho da noite e mais sol, porque ela precisa de sol. Logo atrás dela está a minha rosa pink dobrada, que eu tinha feito três mudas, as donas já levaram as suas mudinhas e a minha está florida. Ainda não podei ela, porque eu notei que ela estava querendo soltar caixinhas de flores, então eu deixei e está dessa forma, muito bonita. Cada um dos seus galhinhos tem flores e o único que não tinha agora também está soltando ali na ponta. Quando tiver terminada essa floração dela, eu vou fazer uma poda mais curta, porque eu já tinha começado a entrelaçar ela, para deixá-la no formato de uma pequena árvore, como a minha Bougainville laranja. Estou pensando em retirar esses galhos aqui da parte de baixo, para limpar o seu tronco. E a adubação que eu faço nas duas é o mesmo, o Bil Bokashi. Quando eu fiz o seu replante, eu tirei o tutor, que era um cabo de vassoura que estava sustentando ela, deixei ela livre. E o mesmo eu também vou fazer com aquela lindeza ali atrás, que também está muito bonita. Eu fico imaginando as duas toda florida, vai ficar belíssimo. E aí